Quando a gente tá amando Plugue fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você é desligada Hã? O quê? O que foi? Não entendi Vivei pensamentos no mundo da lua Cantarolando rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança andando em carroceu É gostoso e não se cansa, é doce feito mel Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Hã? O quê? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Hã? O quê? Ah, tá Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando a gente tá amando fica vestalhada Plugue fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você é desligada Hã? O quê? O que foi? Não entendi Vivei pensamentos no mundo da lua Cantarolando rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança andando em carroceu É gostoso e não se cansa, é doce feito mel Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, tá Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Ah, o quê? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Ah, o quê? Ah, tá Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Ah, o quê? Ah, tá Tchau